E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Obrigado pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogaD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Se ataca com a outra, não conhece, voltou pra isso Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que sarrar o pedão Se sentiu pra pistar, favelado, malfazão Mas hoje você perdeu o cuzão No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão Falou, não demorou Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra Suave do funk, você relembrou Eu não pujo, eu pato de frente, aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece, você tá perdendo Tudo isso, meu ganho, que você não tá entendendo CH tá te espancando, e geral tá ouvindo E o H que nem é a montagem do minigame Os homens sufriam essa choque de 10 mil volts Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual boat Ficou passando na favela, ou não Já que você é só polo, cê não passa de um piso Demorou, eu fui os cria, e corre igual boat Depois eu fui pra laje, e peguei minha colt Cê não conhece, não aceita Peguei os caras, pagamos de mal E levou na cabeça Subiu a laje, pegou sua colt E se fudeu Virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu Falaram que o tal do Dudu Pegou no mar e brincou pro chão Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar, parceiro Aquilo ali era tudo fachuto Eu queria pegar tu inglês Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte porque cena é bom Mas sabe por que eu que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal E não foi com balas, foram com rimas Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar Muito bravo, meu irmão Quero ver você mandar uma rima Miguel, essa batalha quis ir copiar alguém Inutilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem bat porra do sua game Mano, mano, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e ele me tornei um Mano, sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada Me partilha seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que você mata Mano, você tem dado que você mata Mano, você tem cara a sua boca aqui, Jay-A Faz a preta, não se naça, faz a branca Agora eu se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, reparar, se quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Cê tá ligado e eu mando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Cê tá ligado, cê é tudo No local de ninguém que deu nada Hoje na Bahia Tão gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Diz-se o cara Que cê é conhecido Como quer Comparado Comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Diz que eu não posso Mas agora cê vai pensar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu tô pior Tá ligado, mano? Então pode pá! Realmente a clã de Capagomel pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar! Na verdade, mano, calma aí! Cê sabe que agora eu mato você! Gelado? Não fica frio, aí! Meu cara, galera, galera! Acabo contigo na construção! 70, só que você look segue, porque cê não manja de improvisação! Relaxa aqui gelado, sempre eu tô! Faz menos 15 aqui no Palo Sul! Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu! Eu mando a rima, o meu flow é sempre opioid! O seu da Mofra é tipo... Ma'am fina, mas o meu Vicio é igual Ms. Calina! Vente na boca igual Cocaína! Enquanto o Zemí se quer só flow, não dá show! Turma, um palco no assunto é fino! NÃO? Honho-honho, honho! Honho-honho, honho-honho! Cara-can... Ah, UIGNTHой! Aham, aê mano, olha seu copo que cê falou na verdade mano você é criança se o assunto é flow, se o assunto é rima já é drag então calma, que J a lança Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume Mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado J é rabiscando, mas riu, mandando a levada Eu te deixo entubado Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro Eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas de que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 ei, uu Mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o J é tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê quadrila Pra falar que J é não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas é que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo J.A. tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo Era de vida Não Sabe que agora tudo de gapa É que os menino é igual tartaruga Muito rápido e tô chamando o bolso Não me estressa Cê falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time É sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando E eu nem sei onde você tá Ou é Que nível é tão incrível Como você acompanha Se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte Que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Só botar o pé no acelerador Cê sai dessa cidade Uou Tá ligado, mano? Que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Uou Você não vai roubar o lado de páscara Tá ligado, mano? Que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle Tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência Meu mano, você não é fuquete Até fuquete Cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara Mais foda de tudo Eu sou Sputnik Porra, eu que cheguei primeiro Então... Cê é Sputnik Cê chegou primeiro Na 12 Eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA Os melhores que te passam rapidinho Se eu tô de XRE Então... Se eu tô de naveira É melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro Tá dançando Marcos, tá falando Mesa, mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim Só tá lá pra afilar Você pode falar Mas não em banco Que R.E. Eu sou foda E pina a boca Do pé no banco E pina a moto Com dois pés no banco Dudu e pina a moto Com os dois pés nessa cara Eu tava com o brazão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lô de 5 E era da rara Então... Cê tá marcando de todo Que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor cê não pagar De pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha Mato mano Não importa meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift Eu te acalama Você falou Tá mais pra motoqueiro Fantasio Sou corpo Pega fogo E você vira combustão Espontânea Ou você pode falar Tudo que eu tô falando Pra ser sincero Mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro Fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E cê sai da minha frente Motoqueiro Sem plástica Pistola Com um meração raspada É aquele famoso Cara que passou Pegando chama Botou fogo Na sua casa E a polícia Até hoje não viu nada Pode botar fogo Dentro da minha casa Não importa Porque cê sabe Que eu não entendo As paradas que você emana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Então eu sou superação Botafogo Eu virei nego drama Então É tipo negro dama Destruir a minha casa Foda-se Eu tenho um oroge Pra me dar várias camisas E essa base Você sabe Mano Certamente Vim para te falar É que eu tô Um ou do outro Cê tá ligado Cê vai mais tipo Pombar Seu split flow Tem muito suporte Tá ligado Tá ligado Mano Isso que me irrita É muito Tipo 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 Eu sou Tipo Eu Sabe Sabe Mano Eu tenho que admitir Que essa porra é natural Aí Dudu Esse papo de fala de tempo É muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito Tempo toda hora Hein Eu sei quando começa difícil Mas mesmo Onde que não deve Que cê começou Agora Não Então rapaziada Isso que foi a reação Das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou E meu solo HD